Foi uma última jornada de emoções muito fortes, as contas estão fechadas e no que diz respeito às competições europeias, o Vitória de Guimarães deslizou para o sétimo lugar do campeonato, dando o bilhete para a Europa ao Santa Clara. Os açorianos brilharam no estádio São Miguel ao golear o Farense por 4-0, roubando o bilhete de estreia para o acesso à Liga da Conferência Europa e também o sexto lugar do campeonato, a Vitória de Guimarães com 46 pontos e os vimaranenses 43. Já o destino do Farense é a despromoção para a Liga 2, ficando no décimo sétimo lugar com 31 pontos. No estádio Dom Afonso Henriques, o Benfica venceu por 3-1 com um remate de Everton-Cebolinha e um bis de Seferovic, golos insuficientes em virtude do at-trick que Pedro Gonçalves efetuou na Vitória dos Leões por 5-1 frente ao Marítimo, garantindo o prémio de melhor marcador da Liga NOS esta temporada. Quanto ao Nacional, a derrota não teve qualquer influência nas contas finais, pois o emblema insular partiu para a última jornada, já sabendo que a descida para a 2ª divisão era um destino traçado. De referir ainda que com a derrota do emblema Algarvio, o triunfo do Rio Áfrico Nacional por 1-2 foi mais que suficiente para evitar a descida direta dos vilacondenses. Já o Santa Clara, como referi, aproveitou o deseiro do Vitória frente ao Benfica, conquistando pela 1ª vez na sua história o passaporte para as competições europeias. Já no 2º escalão, é de referir que o Estoril Praia foi até ao momento o único clube que garantiu a subida à 1ª divisão do futebol, depois de ter vencido o campeonato a duas jornadas do fim. Resta saber ainda quem ocupará o 2º lugar da Liga Sabceg, no qual dá acesso direto à Liga NOS, e quem fechará o pódio na tabela classificativa, o que dá direito a disputar o play-off com o Rio Ave, decisões que serão resolvidas na última jornada da prova, marcada para o próximo sábado, dia 22 de maio. Fechadas as contas da Liga NOS, nada melhor que começar a analisar individualmente alguns triantes na competição. Hoje olhamos para aquelas que, na minha opinião, foram as piores contratações da Liga esta temporada. Não tanto pelos valores envolvidos, mas sim pelo fraco rendimento demonstrado até agora. Alguns já partiram, outros ainda cá estão por tempo limitado, e os restantes ainda vão tentar ganhar uma segunda vida no futebol português. Dois pontos que quero reforçar. Primeiro, a sequência dos jogadores apresentados no vídeo não indica qualquer tipo de hierarquização das minhas escolhas. E, em segundo lugar, os jogadores apontados resultam da minha análise, mas também da vossa opinião. Mais concretamente, daqueles que responderam ao meu post no YouTube. Agradeço desde já a todos os membros do MTL que o fizeram. Com uma introdução destas, imaginem o que aí vem, e de certeza que vai ser polémico, mas vamos a isso. Aqui estão as piores contratações da Liga NOS esta temporada. E vamos começar com Malang Sarre. As últimas duas aparições do francês na imprensa portuguesa prenderam-se com o acidente de viação, que sofreu após sair do treino no Olival, e mais recentemente com a sua relegação para a equipa B. Por bons motivos, Sarre ainda não conseguiu convencer os jornais portugueses a fazer manchete com o seu nome, sem ser no dia da sua chegada o último de transferências, mais precisamente. Sérgio Conceição confiou no escredino frente ao City na derrota por 3-1 e no jogo seguinte em casa contra o Gil Vicente. Desde aí, apareceu pontualmente a sair do banco por mais cinco ocasiões. Não convenceu e Sérgio Conceição libertou-o para o seu amigo e colega de trabalho, António Folha, que desde março deste ano tem sido titularíssimo no eixo central da defesa da equipa B, azul e branca. Mesmo assim, com o historial que ostenta e as expectativas sobre o seu potencial, razões pelas quais fizeram o Chelsea investir e bem no francês, não é admissível a sua incapacidade para, pelo menos, dar concorrência à Zaidou pela lateral esquerda ou mesmo com os seus colegas do eixo central da defesa. Longe estaria de imaginar o Porto, Sérgio Conceição e os seus adeptos do fracasso que viria a ser este empréstimo. O próximo atleta que vou apresentar nesta lista também atua de dragão ao peito e veio dos vizinhos do Bessa. Refiro-me a Carraça. O lateral direito, que deixou os iniciados do Folgosa Maia para ingressar no Boa Vista, fez toda a sua formação no Bessa e, depois de duas temporadas emprestada ao Tondela e ao Santa Clara, voltou em 2016 para se fixar como titularíssimo no corredor direito do setor defensivo dos Panteras Negras. Mudou-se no início desta temporada para o Dragão, mas foi a opção de Sérgio Conceição em apenas duas partidas. Fez a sua estreia para a Taça de Portugal na vitória de 2-0 contra o Fabril e depois entrou seis minutos na vitória em Faro por 1-0 no estádio de São Luís. Entra como flop nesta lista, mas a verdade é que trabalha sem pressão, até porque ninguém espera fantasias do seu futebol. Porém, a sua escassez de minutos, 78 apenas na Liga e 90 na Taça, demonstram que nunca foi uma alternativa viável para Sérgio Conceição. Resumidamente, foi uma contratação para ser uma terceira alternativa do plantel portista e, caso houvesse necessidade de redução de ativos dos quadros, seria sempre um dos primeiros a saltar. A par de Malanguesar está a ser chamado ultimamente por António Folha a fim de ajudar a equipa B a salvar-se da despromoção da 2ª Divisão. Fechamos os jogadores azuis e brancos neste vídeo com o Felipe Anderson. Em Portugal, o brasileiro não obteve o sucesso esperado. Encontrou enormes dificuldades para encaixar no sistema do treinador, fez até agora somente nove jogos, sim como titular, e não marcou nem sequer um golo. O mercado de verão europeu promete ser movimentado para Felipe Anderson. Empestado ao Porto até junho deste ano, o médio ofensivo não vai ser comprado e tem então o regresso confirmado para o West Ham, que, em princípio, também não pensa em reaproveitá-lo. Com o espaço reduzido no elenco do emblema inglês, o brasileiro de 28 anos está desde já à espera de ofertas para ser negociado em definitivo, sobretudo porque tem um vínculo apenas até junho de 2022, podendo agora já assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro deste ano. Felipe Anderson é a contratação mais cara da história do West Ham, tendo custado cerca de 42 milhões de euros. O médio criativo está avaliado atualmente em aproximadamente 15 e tem o futebol italiano como possível destino no próximo mercado de transferências. Vamos agora mudar de emblema. E o próximo jogador, a quem se tem que mostrar o dedo de insatisfação, é Jean-Claire Todibault. Rotulado como um dos mais promissores centrais europeus, foi contratado à última hora para ser mais uma opção de qualidade para o setor defensivo encarnado. Nunca conseguiu convencer JJ que apenas lhe deu duas oportunidades, uma na Taça da Liga, onde fez 70 minutos na derrota do Benfica frente ao Braga e depois, já perto da sua despedida da Luz, atuou durante 90 minutos contra o Futebol Clube Estrela para a Taça de Portugal. Nunca convenceu os adeptos encarnados, saiu sem deixar saudade, sendo recambiado para o Barça, que o voltou a emprestar, mas desta vez para a França, com o objetivo de servir o Nice. Ele que desde a sua chegada, curiosamente, tem conseguido alguma estabilidade exibicional com 14 presenças registradas na Ligue 1. O próximo jogador que vamos aqui referir foi uma requisição de JJ a Luís Filipe Vieira. Falamos de Gilberto. As exibições do lateral no Brasileirão encantaram Jorge Jesus, que viu o lateral ocupar o corredor de pulmão aberto os 90 minutos e com uma capacidade de desarme acima da média. Contudo, a adaptação ao futebol português não está a ser fácil para o brasileiro. A derrota por 3-0 com o Boa Vista foi o início do mote de insatisfação e não sendo jovem. Os adeptos querem rendimento para ontem e não foi pela falta de minutos, porque esta temporada já leva alguns. Perdeu a titularidade para Diogo Gonçalves, baixando ainda mais a margem para erro. Afinal de contas, os simpatizantes encarnados não se esquecem que foi um pedido expresso de JJ e do dinheiro investido na sua aquisição, algo na ordem dos 3 milhões de euros. Mais um jogador benfiquista apontado aqui, que é Pedrinho. Ele que viu 18 milhões de euros necessários a serem investidos para o trazer para Portugal e que Luís Filipe Vieira teve então de desembolsar para o Corinthians a fim de recrutar um dos jovens médios criativos mais sonantes do Brasil. Ele que era retolado como uma das maiores promessas brasileiras da atualidade, e ainda o é, o brasileiro tende a conseguir afirmar-se em Portugal. Muitos benfiquistas não lhe reconhecem querer. Por outras palavras, a sua entrega parece sempre curta, muito por falta da sua falta de intensidade. O problema do jogador brasileiro em geral quando chega ao futebol europeu. A laca qualidade e consistência que tem apresentado impede-lhe de lutar por um lugar no 11 de JJ, isto que, aliado aos valores envolvidos na sua contratação, leva a que entre nesta lista de piores contratações da temporada. Até o momento, apresentei então 6 jogadores, dos quais 3 representam o Benfica e os restantes o Futebol Clube do Porto. Contudo, há um nome que também tenho de referir neste vídeo. Paulinho, o homem que tem o recorde da transferência mais cara em Alvalade, tem visto o seu nome metido em xeque pelos valores envolvidos e pelo rendimento que demonstrou desde que veio do Braga. Dá-me ideia que será um jogador eternamente perseguido no Sporting, muito por culpa destes tais valores e da idade que já apresenta. A verdade é que, apesar de falhar inúmeros golos, também foi ele que decidiu o jogo frente ao Boa Vista, jornada à qual o Sporting se sagrou campeão 19 anos depois do último campeonato. Pessoalmente, não acho que o rendimento de Paulinho seja assim tão negativo. O portal GoalPoint elaborou um excelente artigo em que apresenta esta mesma tese e com dados que suportam a ajuda que Paulinho oferece aos seus colegas no processo ofensivo leonino. Da mesma maneira que refiro Paulinho, os nomes de Everton Cebolinha e de Darwin Núñez também podem ser referidos aqui. Ambos os jogadores tiveram valores avultados associados às suas transferências para a luz e as suas prestações e registros estatísticos não são condizentes com essas verbas. Campeão, quais foram as piores contratações da Liga NOS? Desafio-te a fazeres o top 5 destas mesmo aqui em Portugal este ano e a partilhares o teu resultado aqui embaixo na caixa de comentários. Eu conto contigo. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.